Hello MaluKads, eu sou a Malu do canal Malu S2 Dancer e no vídeo de hoje vai ser um vídeo diferenciado, que é o vídeo complete a música é um desafio, então eu desafio vocês também a acertar então todas as músicas que for passando vocês comentem aqui embaixo e depois a gente vai ver se vocês acertaram ou não e também vocês podem fazer o método de vocês comentarem só o tanto de acertos que vocês tiveram e o tanto de erros valendo eu pagar mico no final, então se eu errar mais do que eu acertar então vocês vão poder comentar algo aqui pra eu estar fazendo pra pagar mico no próximo vídeo então vamos começar esse é o mesmo método de um outro vídeo que eu fiz, que eu peguei um vídeo no Youtube eles vão dar a frase, eu tenho que completar e depois eles vão dar a resposta pra ver se eu acertei ou não primeira música eu canto mal acertei a primeira, então vamos à próxima se você não vê eu vou botar pressão não vou te esperar tô cheia de opção tô cheia de opção eu não sou mulher de aturar sermão acertei a segunda, vamos à próxima foi planejada de um jeito que para contuso a circunferência perfeita que tem o poder na medida certa pra te enlouquecer meu Deus na medida certa pra te enlouquecer acertei a terceira porque a gente tinha dançado essa música então eu decoro, faço as músicas então é isso, vamos à próxima 3 a 0, tô ganhando meu amor me pegou você bateu tão forte com o teu amor nocauteou me tonteou não sei se tá certo me tonteou 4 a 0 acabei de me acertar com a aliança no outro dedo então tá doendo, mas é isso mais preciso de você pro rolê valer então senta bem então senta bem senta bem acertei mais uma, então 5 a 0 tá fazendo mais estrago que ponto 40 fazendo mais barulho essa que passou eu não conheço então já perdi então 5 a 1 vamos à próxima e que se dane a minha postura se eu mudei você não viu eu só queria ter você por perto também não conheço essa então já 5 a 2 perdi mas você sumiu é tipo um vício que não tem mais cura eu já tinha escutado essa música mas eu não lembrava então eu escutei uma vez só e nem sei então errei já 5 a 2 vamos para a próxima as novinhas salientes ficam loucando e se jogam pra gente as novinhas salientes ficam loucando e se jogam pra gente acertei então 6 a 2 tô ganhando ainda vamos à próxima mais uma que eu não conheço então 6 a 3 vamos à última não sei, não lembro mas você me tratou mal agora diz o que quer voltar pra mim então foi 6 a 4 então eu ganhei não vai ter desafio não vai ter treina pra eu fazer então é isso se você gostou desse vídeo deixe seu like compartilha e favoritem se inscreva no canal comentem aqui embaixo o tanto de acertos e o tanto de erros que vocês fizeram nesse vídeo e é isso aí até a próxima tchau